Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá prontinho. Bom, se vocês não estiverem me ouvindo, é só dar uma luzinha aí no chat, tá? Vou deixar todos no mudo para que a gente possa passar a exposição sem muita interferência e atrapalhar vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Sílvia, irmã da Malu. Eu sou aromaterapeuta e uma estudiosa dos olhos e apaixonada pela aromaterapia. E eu escolhi o Hortelã Pimenta hoje para estar passando um pouquinho de informação. Porque o Hortelã Pimenta é um dos olhos que a Duterra tem em todos os kits. E praticamente ele é um óleo onde está, se não 100%, mas eu me arrisco a 99% das reuniões, das indicações, o Hortelã Pimenta está sempre ali presente. É um óleo de muito impacto. Mas eu queria saber se vocês realmente têm noção e consciência dos benefícios do Hortelã Pimenta. Então, eu vou estar passando algumas coisas. É claro que eu não vou ser conclusiva, eu não vou chegar a todos os benefícios dele, mas eu tenho certeza que tem muita coisa aí para aprender hoje, tá bom? Bom, para quem é a primeira vez que está assistindo a reunião ou tem um contato com os olhos essenciais, eu vou expor rapidinho. Os olhos essenciais são compostos químicos naturais da planta. Então, a gente sabe que existem compostos químicos, a gente tem que lembrar que o óleo essencial tem química nele, jamais você pode dizer que não existe química no óleo essencial, ele é natural, mas tem química. E a partir dessa química é que traz a questão terapêutica dele, né? Então, para vocês olharem, essa folhinha aí é a Hortelã Pimenta. A gente, no caso aí, essa figura, ela foi ampliada, né? E chegamos nessa folha, a essa figura roxinha, que quer dizer a planta, né? Onde que ele está extraído. E essas bolsinhas brancas contêm os olhos essenciais. Que aí ele é extraído, né? E aí sai o óleo essencial que nós estamos utilizando. Essa célula, ao lado direito, é a nossa célula. E a gente tem que observar que os vírus, né? Pela quantidade, pelo tamanho, né? Pelo tamanho do vírus, né? Da sua composição, ele consegue atingir as nossas células. E medicamentos, antibióticos, eles não chegam às nossas células. Então, o óleo essencial, exatamente o óleo essencial, ele consegue atingir. E daí, a partir daí, ele consegue aliviar as nossas dores, né? E os nossos problemas. Na questão dos antibióticos, que a gente tem que estar sempre alerta, é que ele está fadado à extinção, né? Daqui a alguns anos. Então, se a indústria, isso eu tenho lido bastante, que se a indústria farmacêutica, ela não conseguir resolver a questão do antibiótico, logo, logo nós vamos ter infecções sem medicamento. E os óleos essenciais, de alguma forma, ele pode estar ampliando a longevidade dos antibióticos, né? Ele pode estar fazendo um trabalho paralelo e ajudando aí nessas questões. Bom, a Aduterra é uma empresa que eu escolhi para trabalhar pela sua postura como empresa, pela qualidade dos olhos e pelo trabalho social que ela desenvolve, aonde ela busca também os nossos olhos. Ela tem todo um trabalho que traz a minha garantia de qualidade, de que eu estou trazendo para a minha vida, olhos de qualidade. Então, eu não vou me alongar muito, né? Porque não é o objetivo hoje da reunião. Bom, as características do óleo essencial de hortelã-pimenta. O nome científico, toda planta tem, todo óleo essencial tem a sua, tem o seu nome científico, né? A sua planta. Então, o nome científico é menta piperita. A origem desse óleo, dessa plantação, da melhor plantação, no caso, é a Inglaterra e Estados Unidos. A parte da planta onde é extraído o óleo essencial é da planta na floração. E o método que extrai os nossos óleos de hortelã-pimenta é a destilação a vapor. O aroma é forte, fresco, penetrante, medicinal e mentolado. E eu queria trazer uma curiosidade para vocês, né? Que a abelha é um óleo que tem a característica, é um animal com as características do óleo hortelã-pimenta. Por quê? Porque ela é um óleo, um animal de energia e uma capacidade de coordenação muito grande. Então, ela é o animal que simboliza hortelã-pimenta, tá? Não é uma curiosidade apenas, tá bom? Bom, a composição bioquímica do óleo essencial. A grande maioria, qual é a composição bioquímica dela? Na sua maior parte, é o mentol e mentona. Então, quem conhece química, fica bem familiarizado com essa composição dele. Então, sabe quais são os benefícios de um mentol e um mentona. E a partir deles, é que a gente vai saber por que a gente está tratando de uma dor de cabeça, ou de algum outro mal, de alguma outra dor, com base nessas composições. E aí, as de menor composição, tem limoneno, 1.8-simeol, acetato de mentila. Então, quem tem essa habilidade com a parte química, consegue estender bem aonde que o óleo essencial vai estar atingindo. Mas, para que vocês entendam por que a gente fala da terapeuticidade de um óleo essencial. Bom, nós temos aí as propriedades terapêuticas dele. Por conta desses compostos que eu falei, ele é um tálgico, anestésico e um antinociceptivo. Antinociceptivo. Esse antinociceptivo, ele quer dizer que é um óleo que ajuda a você a ter mais tolerância à dor. Ele é estomático, eupéptico, antiácido, antináuseas, anticatarral, mucolítico, descongestionante, colérico, anti-infeccioso, antioxidante, antiviral, anti-inflamatório, urinário e intestinal. Tem um errinho aí, né? Antispasmódico, miorrelaxante, hipertensivo, tônico cardíaco. Ok? Os benefícios do óleo essencial. Bom, eu queria trazer um pouquinho também dos aspectos sutis do óleo. A gente trabalha muito com a questão da alopatia do óleo essencial. Dor de cabeça, azia, mal-estados. Mas a gente tem que entender que o óleo essencial é muito mais amplo que apenas uma questão terapêutica mesmo da sua própria química, né? Então, os aspectos sutis de um óleo é aquilo que a gente realmente não vai observando, mas ele vai atuando também nas nossas questões. Então, o óleo de hortelã-pimenta, ele promove a atenção, vitalidade e clareza mental. Traz insight, estimula o pensamento perpicaz, perpiscaz, desculpe, perpicaz, especialmente na descoberta de dons e forças escondidos. Então, dentro dessa característica, observem que às vezes você não tem a dor para ele tratar, mas ele tem algo que você precisa de forma sutil e que ele é bastante útil para você também. Os aspectos psicológicos, que aí a gente já entra na questão mais física mesmo, que ele revigora, energiza e estimula a mente, alivia a fadiga mental, ajuda quem passou por constrangimento, opressão, distração, humilhação, indolência, insegurança, letargia e procrastinação. Olha que óleo maravilhoso que a gente tem em mãos, com tantos benefícios, que realmente o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é um óleo imponente, ele é um óleo que traz muita força, energia de vida. Então, é um óleo para a gente ter no bolso. Então, pensa assim, pessoas que estão procrastinando, que precisam resolver questões, que são inseguras, que precisam realmente ter mais impositiva, o óleo hortelã-pimenta está aí para ajudar. Aspectos físicos, aí a gente entra na questão mesmo da composição química do óleo. Então, dentro daquelas propriedades, aqueles princípios ativos, aí você vai ver a dimensão que é o óleo essencial no nosso físico. Então, ele alivia a dor muscular, alivia a dor nas articulações. Então, tem estudos comprovando que o óleo essencial, a massagem com óleo essencial de hortelã-pimenta, ele traz, na questão muscular, ele é muito benéfico mesmo. Para quem tem atividade física, hortelã-pimenta é muito indicado. Alivia a dor de cabeça, ele faz uma limpeza, inclusive no intestino também, e até essa limpeza do intestino, também alivia a dor de cabeça. Reduz a compulsão alimentar. Energizante natural. Então, você toma aí um tônico, uma gotinha na água, ele te traz também essa energia, né? Até para quem faz atividade física, ajuda a concentrar, melhora o aspecto do cabelo. Ele é antisséptico também, então, ele ajuda na questão da limpeza do couro cabeludo, e com isso ajuda a crescer o cabelo também. Ele desobstrui as vias nasais, isso a gente sabe, né? Ele traz essa abertura respiratória, alivia alergia. Então, aquela alergia de pólen, você pode respirar o hortelã-pimenta, que ele vai te ajudar a limpar a sua via nasal. E, por conta desse pólo, o pólen que a gente ingere, que a gente inala, ingere, desculpa, inala, e começa a espirrar. Então, o hortelã-pimenta, ele ajuda nisso. Alivia a coceira, nesse caso aqui, a coceira de pele também. Então, a gente tem bastante, o óleo essencial, ele tem bastante eficácia na pele, inclusive na questão de eczema e psoríase também. Melhora na inflamação da pele, que é nesse caso, né? De psoríase e a eczema. Ajuda a tratar a acne, então, por ele ser também um óleo antisséptico, né? Então, ele também ajuda na limpeza da pele e aí ajuda a tratar a acne. Alivia queimaduras do sol. Então, quando você queima, tem a queimadura do sol, você passa com óleo de coco, ele alivia a pele também, ajuda bastante nessa questão da queimadura, da dor, da vermelhidão. e uma coisa importante também, que nós temos óleos que queimam, né? Quando você sai ao sol. Por exemplo, bergamota. Foi feito um estudo, verificaram que a queima de um óleo essencial, de um cítrico, por exemplo, que você queima, nós tivemos um caso recente de uma pessoa conhecida que queimou com bergamota. E o hortelã-pimenta, ele ajudaria nessa queimadura até aliviar a própria cor, a coloração da queimadura de um óleo cítrico, no caso da pele. Reduz a febre. Então, quem tem criança, o hortelã-pimenta para a febre, ela é muito, muito eficaz. Assim, eu tenho criança, eu já fiz essa experiência, é fantástico como ela reduz a febre. É um repelente natural, então, é usado também como repelente natural, com o uso de outros óleos. Ele ajuda, inclusive, na dengue, né? No mosquito da dengue, passando na pele durante o dia, ele vai ajudar a afastar o mosquito, que está próximo. E também outros insetos, pode ser carrapato, mosca, formiga. Ele ajuda também, você pode borrifar no local que ele vai estar repelindo. Melhora a síndrome do intestino irritável. No PubMed, nós temos aí uma pesquisa sobre o hortelã-pimenta e fala da síndrome, que ele ajuda a diminuir 50%, ele ajudou a diminuir 50% dessa síndrome em pelo menos 75% das pessoas que estavam fazendo o uso do hortelã-pimenta. Melhora o inchaço e a indigestão. Então, quando, quem tem essa sensação de inchaço, pode tomar o hortelã-pimenta na água, que ele vai aliviar. Reduz o enjoo. Nesse caso, a gente está falando também de enjoo. Quem está passando pelo tratamento de câncer, tem estudos mostrando que o hortelã-pimenta ajudou nessa fase. cólica alivia a dor nos dentes de bebê. Então, passar na gengiva com diluído, bem diluidinho, cuidando para também não haver ingestão. Ele ajuda também nessa dorzinha. Equilibra os hormônios e alivia os sintomas de síndrome e dos ovários sorpolicísticos. Então, olha só. A gente pensa em tantos outros olhos e a hortelã-pimenta está aí também para ajudar a equilibrar os hormônios. Auxilia no tratamento de câncer. O PubMed, mais uma vez, mostra que ele controla também, ajuda, o mentol, ajuda a evitar o câncer de próstata. Então, essa é uma dica para os homens. Esse uso, também quem passa por radiação, ele é um ótimo óleo para estar fazendo esse acompanhamento de limpeza celular. Melhora o hálito e reduz as cáries. Também estudos mostrando que você fazer bochecho com hortelã-pimenta, fazer o uso dele diariamente com escovação, vai trazer bastante benefício. Melhora o inchaço e a indigestão. Ok? Então, isso aí também com a ingestão do óleo essencial tem esses benefícios. Bom, dicas de como usar. Eu trouxe aqui algumas coisinhas básicas, mas tem muitas formas de usar. Então, no caso de fibromialgia, síndrome, e síndrome, não é? E síndrome de dor miofacial, você aplica topicamente com diluição em óleo vegetal e ajuda a aliviar dores. Desubstruir as vias nasais e aliviar a inflamação na garganta, inalando. Você também pode fazer o bergarejo, em caso de inflamação na garganta. Sintomas da asma e da bronquite. Misture três gotinhas de óleo de hortelã e pimenta com três gotas de óleo essencial de eucalipto e faça a vaporização caseira. Dor nas articulações. Aplicar um pouco de óleo essencial misturado com a lavanda, hortelã e pimenta lavanda e faz, aplica. Também vai ajudar nas articulações. Saciedade. Então, lembra que eu falei lá que ele também ajuda nessa compulsão alimentar. Então, você faz a inalação do óleo de uma pimenta e ele ajuda a afastar a fome. Então, dá essa sensação de saciedade. Você pode aplicar algumas gotas de óleo essencial em um difusor na hora de jantar ou aplicar algumas gotas nas têmporas e no peito antes da comida. Estimular, no caso, o couro cabeludo, ajudar a fazer a limpeza do couro cabeludo. Você pode pôr no seu shampoo e condicionador. Lembrando que a gente tem que evitar o shampoo e o condicionador com muito parabéns, petrolatos. Então, quanto mais neutro o seu shampoo for, melhor a eficácia do óleo essencial. E nós temos o shampoo da Duterra para a gente estar acrescentando as gotinhas da cancinha. No caso de concentração, você pode borrifar um pouquinho do óleo essencial na camisa do seu filho, no ambiente onde ele está estudando, ou qualquer um de nós também pode fazer isso, ou colocando uma gota na língua, ou sobre o nariz, lembrando que o hortelã-pimenta é irritável, ele tem uma sensação de ardor, porque ele é muito refrescante, então pode incomodar um pouco. Então, na hora de passar sobre o nariz, tem que tomar cuidado. E febre? Você mistura três gotinhas de óleo essencial com uma colher de sopa de óleo de coco, aplica no pescoço ou na coluna inteira e na sola dos pés, que é impressionante o alívio da febre. No caso de halitose, também, você vai fazer bochecho ou gargarejo, colocando a gotinha do óleo essencial em um copo de água, ou pode poder sublingual ou lingual e um pouquinho de água faz aí o bochecho. a porta da luz do corredor acende a luz da cozinha. Alguns cuidados no caso de uso tópico, ele deve ser sempre diluído, de preferência sempre diluído, porque ele arde, a não ser que você vá fazer, usá-lo nas têmporas, numa região menor, na própria acne, que você pode usar direto, mas o óleo essencial ele tem que estar diluído. A inalação ela for feita com muita frequência, ela pode irritar a mucosa, então você também tem que dar uma janela, tem que dar um tempo respirar ar puro, sem o óleo essencial. No caso de fetos gestantes e o alicante, a gente evita o óleo essencial de hortelã-pimenta, embora tenha aromaterapeutas e livros que dizem que a gestante não tem precaução em relação ao hortelã-pimenta. O que pode acontecer é que a hortelã-pimenta, como ele afeta o feto, então o uso da gestante chega no feto e não exatamente prejudica a gestante. Por isso que é evitar. Mas eu estou colocando aqui como um alerta, por uma precaução. E a hipertensão também, para quem é hipertenso, se vai fazer o uso prolongado do hortelã-pimenta, é melhor parar, ter aí um controle, porque ele costuma aumentar a pressão. Embora também exista estudo que fale exatamente o contrário, que o hortelã-pimenta abaixa a pressão. Mas também fica aí como um alerta, precaução, até porque eu estou falando de forma geral. Ok? Bom, é isso. Obrigada. E aí, quem tiver dúvidas, quiser conversar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo bem? Tudo bom? A mensagem que eu estou falando de um momento que eu estou falando de um cara está bem estranho e deslocado. Eu não estava tarde demais.